Bom, e o ex-presidiário está desesperado, com o forte apoio, o forte apelo que o Bolsonaro tem nas igrejas evangélicas. Dá uma olhada no que ele disse aqui, temos que ir para as igrejas evangélicas. Vocês ficam dizendo que eles estão com o Bolsonaro e aí vocês me lascam. Bom, e a verdade é que Lula está entrando aos poucos nas igrejas evangélicas e o movimento se dá em duas frentes. Seja lá pelo seu interlocutor oficial com os cristãos, um tal de Paulo Marcelo, que eu nem sei quem é na verdade, e os projetos liderados por alguns pastores independentes que a gente também nem sabe quem é. A verdade é que o medo do petista é que a grande frente evangélica foi um braço muito forte em 2018. Inclusive eles têm raiva disso, às vezes até atacam os evangélicos, exatamente por isso, porque eles sabem que o Bolsonaro foi muito forte em 2018. O eleitorado evangélico foi decisivo para eleger o Bolsonaro em 2018 e na última pesquisa que teve, essas pesquisas que a gente nem sabe de onde são feitas, segundo o próprio Datafolha, que sempre puxa para o outro lado, Bolsonaro já aparece com 50% dos votos entre os evangélicos. Bom, deixa aqui nos seus comentários o que você acha. Você acha que o Lula tem chance de ter algum tipo de êxito na religião evangélica? Ou seja, até mesmo na parte da igreja católica que é mais conservadora? Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!